Hoje nós vamos descobrir a diferença de um fazendeiro rico, com muito gado, carros de luxo, os animais mais caros do país. E ter um fazendeiro pobre, né, remediadaço, que até tem que estar fazendo de tudo, tem que estar dando errado, até bosta no lago que ele joga, ela boia. Fazendeiro rico com a sua super caminhonete do ano, super esportiva, com seus pneus que não param em lugar nenhum, com a sua pintura adicional de mais de 100 mil reais, peças de carbono por todos os lados, veja a sua cara de preocupado em pagar seus boletos. Só que não, multimídia de última geração para escutar as melhores músicas, caçamba para colocar suas toneladas de trato, a caminhonete para trabalhar e facilitar todo o serviço da sua super fazenda. O fazendeiro pobre tem uma mão, um carrinho para chegar carregando ele, quando ele está com as pernas, muito doendo, que tem problema de circulação. Mas aí o peão dele passa tanta raiva, que até mesmo não tem salário atrasado, não confusão nada, dá dinheiro pela metade, taga pela metade. Aí ele joga até no chão com o carrinho e tudo. E também agora vamos falar da super fazenda do fazendeiro rico. Olha como ela é bonita, deslumbrante, chama atenção, é sempre bem pintada. O fazendeiro tem prazer em olhar sua fazenda todos os dias de manhã. Veja a preocupação de quem está cheio de boletos para pagar. Em sua fazenda tem as peças artesanais dos artesãs mais renomados do mundo, onde ele pode relaxar e olhar todos os bem feitos da sua fazenda linda e maravilhosa. Uma fazenda com muitos cômodos, cheio de espaço e sua televisão de 82 polegadas, onde ele se assiste como youtuber, empresário. Claro, sua cozinha gigante, com lindo fogão a lenha, que só serve de enfeite, porque ele tem o fogão mais caro, mais moderno e mais bonito do país. A casa do fazendeiro quebrado, fazendeiro pobríssimo, é desse jeito aí, tem tudo jogado, uma panelinha, um murinho sem bolsar, com os jovens do povo querem cair. É perigoso se trencar em cima da gente, e deixa as coisas pro chão, acaba pisando e tropeçando, caindo. Um canivete, dizer que é canivete, mas é um pedacinho de faca cortado, parece que é um pedacinho de facão que quebrou, ele vai e coloca na cintura só pra dar uma que tá, mas não é nada, é horroroso. É templo do montelado, um fogãozinho a lenha, pra esquentar a marmita, que eu não sei se é, a mulher dele tá tanta raiva dele, que é capaz de nem arrumar isso não. Ele mesmo tem que arrumar essa marmitinha fria, gelada, ovo frito, frio, nossa, sei que ele vai feder na marmita, se tá mal cheio. Uma caixa d'água que diz que ele acha que a gente acha que é uma piscina, mas é tudo afurado, ele não tem que comprar nem um durepós pra colar ela. Aí fica lá naquele trem, ela diz que é uma piscininha. E como esquecer da sua super piscina, aquecida, todo dia limpado pelos seus peões, com a iluminação de última geração, uma ponte foi feita toda esculpida pelo melhor artesão do mundo. Onde ele fica relaxado mandando mensagem pra sua namorada top model, campeã de Miss Brasil. Uma super sauna que passa por dentro da sua casa. Olha esse fazendeirinho, meia tigela, e essa roupa dele? Olha a roupa, a situação desse cara. É uma roupa toda bagunçada, uma bota toda rasgada, bota de borracha ainda, né? É botinha, não, é bota mesmo, aquela bota, nossa, não, que sol quente com aquilo. Uma roupa toda suja, rasgada. Um chapéu que deu uma idade, fica gostando da cabeça, num chapéuzão todo rasgado, chapéuzão doido. O dedão, a meia toda furada, o dedão fora... Olha, você vê, a meia dele, a situação da meia dele, o dedo pela de fora, uma encravada. Deus me livre. Uma cueca tão manchada, de água sanitária. Corre cinta não tem, mais uma tira, mais uma cordinha, uma tira, nosso Deus, isso é danado, tá lascado isso aí. Isso, essa cueca parece que só tem ela, porque eu só vejo ele com ela, isso aí você deve tirar, lavar, porque ela tá manchada assim, ó. Tão desnutrido que ele tá, que nem barba, nem bigode cresce não, tem que fazer na base do pincel, ó, da canetinha, ó. E aí, gente, tem um milho nesse homem, vamos ter um real. O Fazendeiro Rico tem vários acessórios, um chapéu das melhores marcas de grife de todo o mundo cowboy. Acessórios como relógios de última geração de 15 mil reais. E, é claro, para melhorar o conforto na capa algada, perneiras costuradas à mão. E, claro, não poderia faltar esporas sem pontas de diamante para não machucar o seu cavalo. Vamos falar um bocado aqui do cavalo do Fazendeiro Top, ele tá todo catuco, todo sujo. Pra começar, o cabreiro, acho que não tem cabreiro, isso é mais errado que uma corda com duas correntes de carro de boi mesmo. A carro do cavalo é todo rachado, pega aquilo ali, gente, você sabe que não faz carro, aí fica todo rachado assim, o carro fica muito breve. Coeta todos, não tem onde sujar mais, crina, nunca foi feita, olha essa que vai falando da crina do cavalo. É uma coisa horrorosa. É o rabo cortado, não sei por que cortou, porque eles ficam atoleiros, ficam molhados demais, vai soltando, vai cortando, bora lá. Ela tá toda imunizada. Quem comprar cobertura de periquito, não tem como errar. Que beleza, tem demais andamento, tem de sobra. Aô, carro da cortada. Olha a banda do Fazendeiro Pop, olha aí, que situação. É uma espuma no colchão, eu não sei se é não, é um colchão velho que jogou fora assim, beira de estrada. O cara foi e pegou, olha a sela, estrivo não tem. Olha lá, olha, não tem nada pra acertar, não tem lático, não tem nada não, mano. O freio é todo amarrado de corda, olha o freio, a situação, como é que o bicho põe o freio, olha. Nossa, que reservação de costas, não tem o bichão lá fora, que bacunça, rapaz. Ah, não dá pra ele não, é. O freio é o Fazendeiro de pobre mesmo, não lembro, que bacalhado. Mas por que que essa corda amarrada, essa corrente aí, eu fiz dois vezes, rapaz. Ah, tá, rapaz, ele usa a estratégia, pega o cavalo, põe a corda, está no pescoço, é mais lá pra seguir, gente. Pra servir de lasco do arreio, olha lá. Olha o que tá cortado, olha o guininho, tem isso. O rico tem manta, com o melhor tecido em costura. A sela é totalmente personalizada, com os melhores apetrechos, alumínios leves, feitos para não deixar a sela pesada. Olha esse material, o mesmo usado em roupas de mergulho. O cavalo nem sente que está com barrigueira. Peitoral, na cor escolhida pelo fazendeiro. Detalhes que personalizam o cavalo. O cavalo do rico sabe fazer todos os exercícios, é bom de rédea, respeita os comandos do seu peão. O peão também super treinado, um peão estudado, que fez cinco anos de como andar a cavalo em Harvard, hoje, nas escolas mais caras dos Estados Unidos da América. A vida do cavalo rico é bem tranquila. Inclusive, melhor que a do narrador. Um super espaço preparado para ele. Ele tem água à disposição. E olha a beleza que é as fezes do animal. Ele tem comida completa. Toda a sua refeição é balanceada, várias vezes ao dia. Ele tem um espaço completo, só para ele relaxar e descansar das cavalgadas. O trato do cavalo para o fazendeiro quebrado é isso aí. Ele está catando uma branqueada de um bala, de um bado, de um carágua. Aí dá uma branqueada, vinha aqui, o cavalo não gosta de branqueada. Mas o deles, pô, estão passando fome. Aí, como as branqueadas, nem o facão vai cortar, ele tem. Olha, ele vai cortando com a mão. Comida para o cavalo, ele não tem. Ele fica cortando as branqueadas, que nem o facão ele tem. Tem que checar a mão. Outras coisas, ele vai lá e rouba do vizinho cabinho. Para dar para o cavalo. E com a dívida, o cavalo de noite. O fazendeiro rico sempre tem que separar um tempinho para olhar suas cabeças de gado. Fazer a contagem é tanta terra e tanto gado que ele deixa tudo para seus empregados resolver. E depois ele vem só analisar e olhar a bela paisagem. Aqui, todo mundo fica chamando de bola. Mas olha meu gado aí, ó. Luxo. A cana. Está aqui no coxo para comer. Roubei do vizinho, mas coisa pouca. Só para dar uma guardada. O bicho é muito bom. Luxo de ver. Esse daí é meu gado. É muito boi. Só tem um boi. Um boizinho morrendo de fome. Está falando gato? Morrendo de fome, não. Boi manso que rela a cabeça nos outros não pega. Isso é para passar carinho. Mas aqui, não está faltando comida para eles. Não, isso é cana passada. Cana passada o que, rapaz? Você devia, rapaz, vender esse boi para você não pagar. Aí você não tem que roubar a cana do meu para tratar de sacanazeta. Rapaz, é cana passada não. Aqui, aqui. A fazenda do rico é tão grande que ele nem sabe quantas porteiras que ele tem que abrir e fechar. Coitado do povo, nosso Deus, ele vai andar lá e ele não tem uma porteira. É só tronqueira. Esses tronqueiros, o arano enferrujado, isso tem tudo ruim. Aí, cabarão agarrando a roupa dele. Já não tem roupa. O arano ainda rasga o que tem. Aí fica mais fodido, lascado ainda. Aí, o que acontece? Cai para o chão e fica lá, lamentando. O fazendeiro rico tem a melhor carretinha para os seus animais. Toda equipada com separação de ferro para dois animais, água no transporte, caso precise, um paramão. Um espaço só para objetos levados na viagem. Ai, que trem mal arrumado, ué. Um cavalo amarrado no outro. Um cavalo perfeito também. Tudo desbarrigado. E ele leva para comer capimera da estrada, que não tem passo. Ele só tem um pastuncinho. Tipo um arano de fazer uma casa. Aí tem que ficar fazendo isso aí, ué. Coloco um atrás do outro aí para ver se tem beleza e rendimento. Que me atropelou. O peão do fazendeiro rico, ele é super feliz, prestativo. Não importa de trabalhar duro. Tem à disposição todos os materiais necessários. Fala, bolador. Como é que você está hoje? Olha o capimzinho para esse que você gosta, né? Chega até perto. Opa, pinta com aipriana. Olha o monjado é mais bonito, saudável. Ai, emprego bom, vida boa. Tem muito esforço. Olha para você ver, vassoura novinha, tudo de novo. Obrigado, meu Deus. Salário de 15 mil reais, três vezes por semana. Trabalho cinco horas por dia. Posso andar em qualquer cavalo, tudo de raça. Coisa boa, obrigado, pai. Recebe em dia e tenha uma ótima relação com o patrão. Olha o funcionário do pobre. Só dorme. Ele está desanimado. Não tem pagamento direito. Quando paga, pela metade. Aí fala que o resto do meio, não dá nada. Vai acumulando. Aí fica dormindo os coxos aí. Não tem uma ferramenta, não tem uma pá para trabalhar direito. Tem tudo quebrando, tem tudo danado. Aí acaba desanimando. O patrão. Não é para o meu dedo aqui, eu não estou aguentando. Está aqui, olha. A situação está ruim. Não, filho. Não tem dinheiro hoje, não. O dia... Que dia você vai ter? Não, não para frente eu te pago, mas não tem dinheiro, não. Não para frente tem que ter um dia, não tem jeito. Não, eu não trabalho agora. Não, eu trabalho algum, não tem dinheiro hoje, não. Não tem dinheiro de pago, hein. A situação você está, está ruim. Não tem demais, olha. Nem um colhão você pega. O fazendeiro rico tem equipamentos para resolver qualquer coisa para o seu peão. E é claro, com facilidade. Olha o tamanho dessa árvore que o peão dele vai ter que cortar. Mas você acha que para ele isso é problema? Claro que não. O rico tem todo o espaço preparado para a lida. Nem sofre para aplicar remédios, limpar suas éguas, dar banho nos seus animais. Até o animal é mais feliz com ele. E é claro que o rico também tem que comer. E olha como o alimento dele é balanceado, feito na hora, comidinha fresquinha. Isso tudo para manter a forma física e administrar toda a sua riqueza. Galerinha, daqui a pouquinho vocês vão ver uma parte também que é muito engraçada, que são nossos erros de gravação. Se vocês têm mais ideias para a gente fazer aqui, fazendeiro rico contra fazendeiro pobre, deixe aqui nos comentários. Quem participou desse vídeo foi... Tutão, o... Dentário. Pião, a pelha. Ou melhor, pião, bial. O gato. Chama. Fiquem agora com nossos erros de gravação. Tô. Mandeira uma xingada. Não, mas é nossa. Bom. Vai. Só falácio. Bem aqui, ó. Falácio, velhão. Tô, não. Os bem que óves é tudo do Tucci. Tô, tô. Consegui? Nossa senhora, e esse pião aí, Tui? Cueca toda manchada. A mãe dele vai te xingar que você está falando da cueca de manchada. Paparaça. A cueca realmente já está... Ah, quem não tem uma cueca de manchada? Você não tem cueca de manchada? O Tucci nem cueca usa, né? Aqui. E outra coisa. A sua foda está rasgada. Nossa senhora, não vou falar isso. Eu estou comendo isso aí. Paparaça. É, né? Aí vamos, então. Vamos. Olha o cinto. Fala aí, ô. Porque elas rebentam com a gente. Que isso cueca? As cueca é igual a abelha está ali. Cavada? É. Por quê? Elas cavam aqui assim, aperta o saco da gente. Ela é ruim demais. É igual calcinha, sua cueca é assim. Sai fora, rapaz. Eu tenho cueca box também, só esse daqui que eu não. Agora você tem cueca box, ela para na perna aqui, belezinha. Cueca box. Para mim que movimenta o dia inteiro, sua cueca ameaça toda, me rebenta e cava comigo. Eu tenho mais cueca box, só que cueca box o dia todo. Sério. Falei sério. Freou de bicicleta, né, Abê? Sai fora, rapaz. Nossa, que você gostou, rapaz. Passar a mão assim. Conte-se na coisa. Tá devagarzinho, né? Abê? Não. Não. Abê, você tem que ir para... Você tem que ir para a escola desse jeito, moço. Vai ser bom. Não, não. Posso ir. Chegar assim, você é louca, as gatinhas, né? Se o pai é gostoso, meu filho, tem que arrumar. Que bonita. Ah, pronto. É, olha. Você é o cara da escola lá. É, o pai aqui, olha. Nossa senhora. Que bom. E aí vai falar... Ô moço, estou falando aqui da senhora do bicho que você está arrumando aí. Olha, eu ia dizer que está carrapato. Olha ele, olha ele, o tio é carrapato. Olha ele. Você dá uma discosta para o Biel aí, Biel, arrancando a camisa. Ih, chegou tirado. Eu achei estranho, velho. Não é não, Zupa, está coçando. Não estou brincando, não. Achei que era carrapato. Tem que comprar a criatura de periquito. Não tem como errar. Porque beleza tem demais. Em andamento tem de sogra. Aô, cauda cortada. Genuíno, excomungado. E aí vai falar... Ô moço, estou falando aqui da senhora do bicho que você está arrumando aí. Olha, eu ia dizer que está carrapato. Olha ele, olha ele, o tio é carrapato. Olha ele. Você dá uma discosta para o Biel aí, Biel, arrancando a camisa. Quando chegou tirado, eu achei estranho, velho. Não é não, Zupa, está carrapato. Um, dois, três e vai. Não, não, bebê, para aí, para a carrapato. A Biel, você quer o dedo no cavalo, olha. O jeito que você está pôndo freio aí, não. Tem que parar no carro daí, aí não, velho. Não, moço, para a carrapato só, velho. Quem é que é que você está batendo o freio, martelo, emprego aonde aqui? Não, Zupa, vai devagar aí, uai. Aí você não quer o dedo com a rola aí. Voltando, voltando, voltando. Alô, olha lá, brinca, olha aí. Ele é sendo abelha, mesmo a interpretação está sendo abelha ali. Está sendo a interpretação. Ele é uma abelha de... Espera, Biel. Eu consigo ter uma abelha até na hora de fazer um... Não, isso é para fingir, para fingir. Aham. É, abelha. Agora que você acordou aí, abelha. Não, uai. Olha, abelha. O que é isso aí, abelha? Para que a abelha está treta assim, só. Barra seu carralho no meio, uai. Não, bepê. Para, 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 para filmar. Agora, espera aí. Olha, abelha. Você aperta a barra. Abelha, você está aparecendo a fundo de todas as filmagens que estou fazendo, velha. Não, não. Você não está acabando assim, não, uai. Deixa eu fazer. Deixa eu abar uma agravação. Não. Você pode até acabar a agravação, mas não... Não faz isso, não, uai. Vou tirar a periquita daí. Vou entrar com a ação aí. Olha, abelha. Olha, abelha, não. Ah, abelha. Não, abelha. Não, abelha. Ah, tem um dente. Ele está com o dente meio coisa ali. Vamos chocar isso. Ah, está bom. Não, mas vamos pegar ali. Não, eu sei, mas vamos pegar ali. Então, deixa eu acabar. Você viu? As duas mãos socando a boca do carvalho assim. Não, aí não, uai. Deixa eu acabar aqui. Aí não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.